Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo trago a análise que preparei para o capítulo 364 da série Imanet, que o público aguarda com muita emoção e curiosidade. Lembre-se de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar nosso vídeo antes de mudar para o nosso vídeo. Você acha que Sear vai perguntar a Iman se ele é quem está segurando o cachorro? O médico é afetado por Sear? Vamos ver o que aconteceu no novo episódio. Sear e Imanet escolheram o filme, então Nadine ligou. Ele disse que os documentos na memória flash são necessários para o envio. Imanet subiu para encontrá-lo e enviá-lo. Enquanto Sear esperava que Emma visse o filme, ele escolheu assistir ao filme. A emoção Volkan chamou. Volkan disse que era muito bom. Sarah havia preparado refeições para Yasmin. Assim que comeram a comida, perceberam que estava muito salgada. Yasmin fez isso. Quantas refeições você fez, mãe e filha, sem mim? Mais uma vez, ele disse para aquecer e salgar e ir embora. Ela disse porque ele se comporta assim. A emoção também foi muito triste. Ele disse que seria difícil, mas vamos superar isso. Sear ouviu um cachorro latindo e ficou muito assustado na hora do filme. Então ele pensou no casualinho havia dito. Inferno, esta é a coisa mais próxima de mim. Isso me assombrou desde o início. Você achou? Disse a memória flash. E ele entrou na sala para olhar para Iman. Iman disse, você não gostou do filme? Sear disse que os encontraríamos para nos ajudar. É claro que, se estivermos juntos, podemos resolver tudo, disse Iman. Sear disse onde você estava da última vez. Eu estava trabalhando no escritório da Iman. Então o telefone tocou e ele disse que estava acordado. Então ele disse, o que você fez? Conversei com Nadim no quarto da Iman. Então eu abri aquela gaveta, disse ele. Sear estava na gaveta, mas não havia nenhuma. Então ele disse, o que você fez? Depois disso, Iman disse que não conseguia se concentrar em nada. Sear perguntou por quê? Iman disse que é tudo. E ele mostrou o porta-retratos. Ele disse que não consigo me concentrar quando você está em movimento. Sear disse, se você quiser olhar no quarto. Iman colocou o presente de Searim em sua cabeça. Não posso manter as coisas que amo longe de mim, disse ele. Sear ficou envergonhado e começou a procurar. Nesse momento, ele viu as roupas da Iman e tentou levantá-las. Então ele decidiu olhar no armário. Sear se perguntou sobre a Yasmin e foi para seu quarto. Ela havia cozinhado o jantar para ele novamente. Quando ele entrou na sala, tudo estava espalhado. Yasmin fez isso para irritar Doigu e Senra. Nenhum eles saíram sem dizer nada. Iman tirou minha jaqueta por um tempo. Talvez ele tenha caído no armário, disse ele. Sear disse que ele poderia estar debaixo do armário e começou a procurar. Nesse momento, Iman saiu da sala para conversar com minha dama de honra. Sear encontrou uma camisola rosa. Ele disse, o que é isso, estou usando. Quando Iman chegou, ele o escondeu atrás de si. Iman disse que precisamos dar uma boa olhada ao redor. Bem, eu olhei. Acredite em mim, ele não disse nada. Quando Sear voltou do armário, Iman viu sua camisola ir riu. E Yasmin Doigu estava procurando algo em seu quarto. Naquele momento, ele encontrou um pedaço de neve na gaveta. E ela quebrou. Abaixo havia uma inscrição. Era o aniversário de 11 anos de Yasmin. A emoção entrou na sala. Então, passamos cada momento esperando conhecê-lo. Ele disse que todos os dias passavam com a tristeza de sua ausência. Jasmina se lembrou de sua infância. O irmão de Ertugre os mostrou de longe. Eles pareciam felizes. Ertugre disse que você não tinha ninguém além de mim. Doigu, você nunca pode me incluir nesta família. Ele disse que não iria acreditar neles. Yama e Sear ainda estavam procurando o pendrive. Quando Sear jogou as fotos, ele deixou sua foto com uma mulher. Sear disse que deve ter sido porque você não consegue esquecer seus velhos amigos. Yaman Typhoon Abby tirou essa foto e disse que era a filha dele atrás de mim. Ela era muito ciumenta. A emoção se esgotou. Ele saiu de casa para tomar um ar. Nesse momento, Ali ouviu e se aproximou dele. Não há emoção, Ali, não posso. Não importa o que eu faça, não consigo chegar a Yasmin. Ele disse que seu ódio nunca vem embora. Ali não, você não vai desistir de Doigu. Você nunca desistiu. Acho que ele está testando você mesmo. Ele disse que entenderia você quando a raiva dele diminuísse. Doigu descansou a cabeça no ombro de Ali. Naquele momento, Yasmin os viu pela janela. Ele disse, o que eu faria sem você? Yasmin, você sempre seguiu com sua vida, não foi? Mas enquanto eu vagava pelas ruas sozinho, você sempre encontrava um galho para lidar. Ele disse que você tinha que terminar consigo mesmo, não com as coisas. Ele espremeu o perfume de Sir Yaman e o cheirou. Yaman disse que olhei para o computador, mas ele não instalou e então senti o cheiro do perfume. Ele sorriu. Sir queria olhar para a cama. O Yaman não está lá? Eu não uso essa parte da cama. Desde que eu não posso sentir seu cheiro desde que você partiu. Ele disse que um dia dormiríamos juntos neste quarto novamente. Eu estava lendo o que o doutor Sir escreveu. Me sinto perdido. Eu gostaria que ele pegasse uma mão e saísse, me puxando para fora desta escuridão. O médico ficou muito surpreso. E ele escreveu este artigo em seu caderno. Procuraram por ele em todos os lugares, mas não conseguiram encontrá-lo. Estamos procurando em todos os lugares, mas nada. Ele disse que a memória não evaporou? E Yaman olhou embaixo da cadeira e o encontrou. Yaman desceu para enviar os arquivos para o pendrive. Sir também estava se reunindo na época. Ao colocar as fotos na gaveta, ele encontrou a foto da Yaman e seu cachorro. Ele foi surpreendido. Sem chance. Foi o cachorro dele ou ele fez isso comigo? Não, não será e por que seria? Ele disse que nada prova nada com uma foto e colocou de volta. Yaman chegou. Sir disse para você se sair bem e voltou. Yaman disse que algo aconteceu. Sir disse que não. Yaman disse que você estava chateado por não podermos assistir a um filme juntos, certo? Amanhã não, estou cansada, vá descansar, ela disse para comer. Devo perguntar quando entrar no seu quarto? Não, como posso perguntar? Não seria uma acusação muito séria quando ele tentasse ganhar minha confiança? Ele está ofendido, claro, é alguém que pensa tanto quanto o meu brinquedo de infância, mesmo que não demonstre seus sentimentos. Está tudo bem. Alí, disse Sir. Yasimin aproximou-se de Duygu e Alí e começou a ouvir. Ele disse, eu sei que o amor pode resolver tudo. Alí, mas tenha cuidado, Duygu. Yasimin disse que pode não saber o valor desse amor. Duygu teve uma vida muito difícil. Ele disse que tudo o que temos a fazer é derrubar as paredes que ele construiu e conquistar seu amor. Yasimin disse, farei o meu melhor para lhe fazer justiça, disse o inspetor ali. Sir tinha pesadelos. Eu estava tão assustada. Mais uma vez, essas vozes não saem dos meus ouvidos. Ele disse, eu tenho que aprender, senão essa ansiedade não vai me deixar. Quando Sir desceu para a cozinha, ele disse onde todos estavam. O juiz Yasimin disse que era uma sessão de brainstorming. Sir Adalete disse, há quanto tempo você mora aqui? Ele disse que estava certo. Sir tem um grande jardim. Você já pensou em usar um cachorro gato de corpo inteiro? Dizendo. Houve justiça. A cara de cachorro da Yasimin disse, mas Yasimin bem o mandou embora. Quando Sir ouviu isso, ficou muito assustado. O sultão ainda foi ao seu quarto falar com Yasimin. Enquanto isso, Yasimin estava fazendo planos. O sultão não parava de dizer, vamos nos preparar, vamos. Ele pegou Yasimin em seus braços e eles foram embora. Yasimin sultão fez o que sua tia disse, um por um. Eu estava pensando naquela memória na sala de estar. O que ele estava fazendo naquele lugar escuro? Ele realmente estava segurando a coleira do cachorro? Ele disse. Amigos, chegamos ao final desta sessão. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Secorrida. Adeus. Adeus.